Vou ensinar pra vocês como aplicar uma unha de porcelana nesse dedinho feioso que tá aqui, ó. Tá? Fazer um alongamento em porcelana nesse dedinho, ok? Vamos aos materiais. Então, vamos aos materiais. O primer, o monômer, o pó acrílico, tá? Tá? Lixa, esse potinho pra gente poder aplicar o monômer. Pincel, esse aqui é de pelo de Marta, tá? A caneta polidora, ou motorzinho pra lixar as unhas das mãos. Vou usar essa lixa aqui e essa lixa aqui pra polir por dentro. E o principal, eu vou fazer nesse molde. No caso, como é essa unha, eu vou fazer esse molde aqui. Tá vendo? Você mede direitinho e o tamanho você ajusta. Vai ser esse aqui, tá? Gente, o correto é antes de qualquer coisa, você lixar a sua unha pra tirar a oleosidade. Eu só passo um algodãozinho com álcool 70. Ó, álcool 70, molho uma toalhinha. No caso, eu passo esse lencinho, que a toalha é descartável. Eu corto assim, quadradinhos, pra fazer lencinho. Aí, eu borrifo o álcool 70, tá? E venho, passo aqui na unha pra tirar toda a oleosidade que tiver. Aí, agora eu vou aplicar o primer. Gente, não encosta o primer na cutícula, tá? É somente na unha mesmo, ó. E agora você espera secar. Agora, a gente vai botar o monômer nesse potinho. Como é uma unha só, vou fazer um pouquinho. Tá? Aí, você pega o molde, molha bem o pincel aqui. Molha bastante o pincel. Faz a bolinha. E põe no molde. Molha. Faz a bolinha. E põe no molde. Você vai acertando. Eu faço só essas três vezes, tá, gente? E agora eu acerto na unha pra poder vir e aplicar. Ó, coloquei mais ou menos o tamanho que eu quero. Ela vai andar um pouquinho. Agora, o que a gente faz? A gente vem aqui e coloca no dedo, ó. Gente, não aperta muito, tá? Ó. Eu venho com o palito e retiro o excesso. Tem que ser rápido, tá, gente? Por quê? Porque ela logo seca. Venho com o pincel, molho aqui, dou umas batidinhas pra poder... Ela fica fina com o aspecto mais natural, tá vendo, ó. Tá dando pra vocês verem que é... Assim, eu tô sem prática, não tô fazendo com a câmera. Não sei nem se o áudio, porque aqui é a vizinhança, sabe como é que é, né? Crianças na rua, essa época de férias. Tá vendo, gente, ó. Só pra ficar um aspecto, assim, mais natural. Mas se não ficar muito... A... Essa lixa, ela tira, tá? Esse motorzinho. Eu apoio assim na mesa, porque é pra não soltar o que eu botei ali agora, tá? Aí a gente espera secar, ó. Tá justinho. Eu tô usando transparente, vocês estão vendo, né? Vou guardar aqui o pote, o líquido. Vou esperar secar pra gente poder botar o tamanho que a gente quer, tá bom? Eu dei um intervalo de cinco minutos, mais ou menos, pra ela poder secar um pouquinho. E pra tirar, gente, é muito simples. Tá vendo essas abinhas aqui, ó? A gente torce pra lá, torce pra cá, que ela vai sair, tá? Ó, ó. Você vai ver que ela vai dando ar, ó. Depois a gente limpa direitinho pra guardar. Ficou assim, ó. O que a gente vai fazer agora? Tem lixa banana, tem lixa comum? Vou vir com a lixa, ó. E vou acertando, tudo que eu quero. Ah, André, mas tá tão grande que eu não quero desse tamanho, não. Aí a gente vai usar, gente. Esse cortador aqui, pro tamanho que a gente quiser. Então, eu vou medir o tamanho da outra. Tá quase do tamanho, só vou lixar. Não vou precisar cortar, entendeu? Mas é muito simples. Você coloca aqui assim, ó. Nesse vão aqui e, tá vendo? E corta. Mas eu não vou precisar cortar. Eu vou só lixar. Aí eu vou passar essa lixa aqui, só pra tirar as imperfeições que ficou do lado. Vou passar aquela caneta, que é o motorzinho que eu já falei com vocês. Isso a gente vai acertando, tá, gente? Ó. Você acerta a mãe, quadradinha, redondinha, pra quem quer, aquela estileto. E ser do jeitinho que vocês querem, tá bom? Já volto. Então, pessoal. Agora eu vou usar essa lixa aqui, pra dar uma pulidinha aqui em cima, pra poder a gente deixar um pouquinho mais natural, porque ela tá transparente, tá vendo? Aqui se regula a velocidade. E aí a gente... Eu gosto de vir nesse sentido, assim, pra ficar certinho, tá vendo? Aí a gente iguala, assim, com a cutícula, ó. Ó. Agora eu vou vir com essa aqui, e passar por baixo. Vocês estão vendo que ela tá grossa, ó? Deixa o celular focar. Ó como é que é grossa, tá vendo? Ó, é grossa. A gente vem aqui, ó. E passa por dentro, ó. Pra ela poder afinar mais por dentro, ficar igual a nossa, assim, ó. Tá vendo? Ó. Como é que já tá mais fino, gente, ó. Um aspecto mais natural, dá pra ver, ó. E aí, de novo, lencinho. Ó, o que você tenta, e ó. Viu? Ela já ficou mais natural. Ó. Gente, esse aparelho aqui, vocês não tem noção de como ajuda a vida de uma manicure. Vocês não tem noção. Aí, agora, gente. A gente passa aqui o top coat. Certo? E depois a gente pega esmalte normal. Eu decidi fazer essa unha aqui, porque eu fiz essas daqui, né? E essa daqui eu bati na porta do carro, gente. Aí, quebrou. Mas, presta atenção, ó. Evitar trabalhar com álcool, com acetona, com... Pra você trocar o esmalte, você pode trocar normal, manutenção de 15 a 20 dias, entendeu? Ó, gente, pertinho da cutícula, super natural. Ó. Entendeu? Vocês... Agora, essa pancada que eu dei na porta do carro, o carro fechou assim, ó, em cima do dedo. Esses daqui entraram e esse aqui ficou reto. Daí, já viu, né? Não tem um aí que aguente. Eu vou passar esse top coat aqui, tadinho que não aguenta mais. Esse aqui é o selador. Não precisa, gente. Essa porcelana não precisa ir pra cabine, tá? Vou passar. Vou aguardar um cadinho. Vou aguardar um cadinho e vou... Esmaltar. Dessa cor aqui mesmo. Essa cor, pessoal, pra quem quer saber... É o... Não, não é o café creme. É esse aqui, ó. O Jack da Impala. Tá bom? Agora eu vou esmaltar. E vai ficar prontinho. E assim ficou esmaltadinha, bonitinha. Tá? Vou passar aqui um extra brilho. Gosto muito desse extra brilho roxinho, tá, gente? Eu acho pra mim que ele é o melhor. Vou passar o extra brilho e tá prontinho a unha. Olha o brilho que ele dá. Olha. Olha isso, gente. Que brilho. Prontinho. Pronto. Aqui é só limpar com o algodãozinho, que fica a russinha do pó. Deixa eu ver com o algodão limpa. Isso que é removedor, tá, gente? Acetona não, por favor. E tá aí. Por favor, deixa seu like, seus comentários, compartilhe com as suas amigas, tá? Deixa a sua opinião lá pra mim. E não se esqueça de escrever aí no cantinho, tá bom? Beijo. Obrigada. E aí